Muito bem, muito bem, muito bem, estamos começando mais um Pó de Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson e hoje nós estamos presenciais com um time que é safo. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes da Acess Software e hoje a gente vai ficar safe. Aqui é Diogo Junqueiro, VP da Acess Software e para nós é um prazer ser recebidos aqui pelos nossos convidados, vou deixar eles mesmos se apresentarem. Bom pessoal, vocês são sempre bem-vindos aqui, quem fala é o William Bergamo, cofundador da Acessafer. Prazer em termos aqui com a gente, né, Ederson Souza, cofundador da Acessafer. Sensacional. Então pra gente começar um pouco, pros nossos ouvintes se situarem e começarem a entender, né, começar contigo, William, qual que é a sua história, como é que você chegou aqui a montar a Acessafer, como é que você chegou no mundo da TI, no mundo da segurança, conta pra gente um pouco aí da história do William. Rapaz, é uma jornada longa, né, mas vou tentar resumir aqui em poucos minutos, né. A história da Acessafer começou em 2012, né, a gente, eu e o Ederson, nos conhecemos a Sersane, posso falar o nome aqui? Claro, claro. A Sersane foi uma boa escola pra gente, nós ficamos lá, eu fiquei lá de 2008 a 2012, e a gente sempre teve lá uma boa escola, né, com, enfim, boas experiências, e a gente sempre trocou ideias, figurinhas de querer montar o nosso negócio, né, então a ideia começou lá atrás, né, e a gente sentiu uma oportunidade ali em 2011 pra 2012, porque naquela época ainda o mercado de cyber não era o que é hoje, né. Era tudo mato ainda, gente. Era mais ou menos, exatamente, era mais ou menos uma mata virgem a ser esbravada, né. Então a gente começou lá atrás, né, montando ali o plano de negócio numa mesa de café, e a ideia foi justamente aproveitar a oportunidade que naquela época vislumbrava-se no mercado de cybersegurança, nem se compara com o que é hoje, né, e empreender nessa frente, né, ou seja, montar a nossa própria operação de cybersegurança, focado em cybersegurança, né, até porque na outra empresa a gente tinha ali muito, não tinha tanta coisa a ver com cybersegurança, era mais focado na parte de certificação digital, e ali nós identificamos uma oportunidade. E aí foi o desafio, né, o que nós temos a perder, né, na verdade tinha tudo a perder, né, o emprego, a esposa, a casa, tinha tudo a perder. Mas a gente acabou enveredando por esse caminho em 2012, né, no segundo semestre, e foi uma jornada fantástica, né, então a gente não se arrepende muito, pelo contrário, né, me arrependo de não ter começado antes, né, a empreender. Lógico que tem os desafios, não é tudo, não são flores, né, a jornada aí foi tensa, né, vários desafios, os desafios existem, hoje são outros desafios, né, mas eles existem também, então, é uma jornada que começou um pouco antes de 2012, né, quando nós nos conhecemos, eu e o Werner nos conhecemos lá na Search Site, a gente trabalhava no mesmo time, no time de consultoria, e aí começou a nossa história lá atrás, 2008, 2009, mas em 2012 efetivamente quando nós nos empreendemos, né, Werner. É, exatamente, aí eu meti as caras antes e chamei o Werner, Werner, vamos aí que sobe no barco que vai dar tudo certo. Entra aí e vamos remar. Aí ele meio que topou, né, Werner, fala aí. É, tá sensacional. É, der, conta pra gente então um pouco da sua história, conheceu ele lá atrás, vindo do mundo de certificados digitais e de repente entrar aí na área de segurança numa época que pouco se falava ainda sobre cibersegurança, né? É, verdade. É, eu tô na área de tecnologia há um pouco mais de 30 anos, né, então já fiz de tudo um pouco, né, fui desenvolvedor de software, fui sysadmin, né, administrei muitos servidores, diversos sistemas, óbvio, já fui o garoto da TI, né, o garoto da UF, lá no CPD, né, já arrumei muita impressora, né, não fui arrumar impressora. Vem condicionado, pelo menos se chamaram pra arrumar, né. O nosso sistema operacional do computador da família, né, sempre aparece. Ah, ixi. A família começa até a marca do avalouço, né, não, mas a família até hoje ainda tá falando, na verdade. Eu, quando for festa da família, já vou com a camiseta, no, a UF fixou a conta. É, é isso, é verdade, mas eu comecei um pouco antes no mercado de segurança, um pouco antes da CERDESIGN, né, eu, eu, até tenho uma história curiosa, eu comecei minha carreira em tecnologia com hardware, né, lá atrás, a minha primeira formação foi, eu fui técnico eletrônico, comecei arrumando fotocopiadora, era um sonho pra quem era técnico eletrônico naquela época, nem sei se era a época de vocês, xerox e coisa do tipo, né. Vamos lá, né, e muita coisa importante pra TI começou com a xerox, né, opa, assim, fotocopiadora tem tudo a ver com o que é a TI hoje. O mouse, né, que é o mouse, a gente criação da xerox, né. O copiar e colar, né, o desenvolvimento. O copiar e colar, posso dizer que o Mark Zuckerberg se inspirou muito também. É, você vê, eu comecei ali, e aí quando o mercado de, né, os computadores se tornaram, eu, nossa, eu tenho uma história, eu dei aula na Probeck, que era o programa brasileiro de ensino a computação, fui instrutor em The Base, Fox Pro, e por aí começou a carreira desenvolvedor em Clippers, Summer 87, por aí foi. Mas eu cheguei no, aí eu fui pra software e voltei, eu entrei no mercado de segurança segurança, na segurança física. Eu trabalhei por muito tempo numa grande fabricante de ATMs, caixas eletrônicas. Ah, legal, cara. Fui da Procomp, que hoje não existe. Da Procomp, Daivul, de antiga. Exatamente, eu fui pro Comp, antes da Daivul. Antes da Daivul. Sensacional. E aí lá eu fui convidado a participar de um time que falava de segurança, mas era segurança física pra agências, sensores de presença, bomba de fumaça. Que era por onde eu entrava antigamente. A gente tinha esse romantismo, eu digo, às vezes eu converso com os meninos, né, e tem essas notícias todas de explosão de caixas eletrônicas. Eu sempre digo, olha, na minha época eles eram mais românticos, eles cortavam com maçarino pra coisa, né? Horas pra cortar um copo. É assim, né, cara? Claro, o cara tinha que escolher um equipamento e cortar no maçarino com aquele equipamento, aquilo demorava seis horas. Lanejamento. Ele já sai lá e dizia, o que acontece? Não é de bomba em tudo, né? Ninguém cava mais um túnel por baixo. Antes era uma operação cirúrgica, hoje é uma coisa grosseira. Hoje é uma coisa grosseira, não é de uma bomba e sai correndo. É tipo isso. Tinha uma estratégia. Mas comecei, curiosamente, ali pela segurança física e depois cheguei na segurança lógica, vamos colocar assim, né? E depois fui pra Certo, quer dizer, fiquei um bom período ali na Procomp, depois ela virou Dive, fui Dive e depois fui pra CertoSign. Foi lá que eu conheci o Ilha, né? E a gente, como o Ilha colocou, era uma empresa que falava de segurança porque tinha no core da operação a criptografia, quando a gente fala de certificados digitais, estamos falando de criptografia, né? Com certeza. A história da Alice do Bob, chave pública, chave privada, aquela história toda. Então, fiquei lá e... Mas segurança ainda, como o Ilha disse, ainda era um tema que, pra nós, aqui no Brasil, ele tava ainda... Ali ainda ganhando espaço, né? O budget era um budget que era uma parcela do budget do pessoal de TI. Exatamente. O que sobrava ali de TI, né? Que ainda é a realidade de algumas empresas, né? É verdade. Mas hoje a gente percebe que já tá bem diferente. É, e nessa época, quem investia majoritariamente eram os bancos. Exatamente. Exatamente. A segurança tinha tudo a ver, porque era muito óbvio que a gente precisava proteger. É, ótimo. Exatamente. Mas ainda nesta época, mesmo investimento dos bancos em segurança, estavam muito ligados a fraude. Exato. Ainda era a questão fraude ali. Não existiam handswords, não existiam. Não, era outro mercado. A gente tava falando de outro mundo, as pessoas estavam todas dentro do banco. Quer dizer, a gente vivia uma situação muito diferente. Mas segurança tava ganhando espaço. E muita coisa legado também. Não era um ambiente muito amigável também pra invasão. Acho que era diferente. As coisas não eram tão conectadas, apesar de estar... Você tinha, na época, o perímetro bem definido, né? Hoje você não tem mais a questão do perímetro, onde mudou totalmente. O perímetro é definido o perímetro. Esse boom foi... É, o perímetro hoje é o endpoint, né? Exato. Os adventos dos smartphones, as pessoas estarem conectadas, entrarem nos ambientes com dispositivos conectados. Sim. Outra coisa, né? Naquela época não existia nada disso, né? As redes invadindo. Você tinha um start-up, né? Você tem ali sinal invadindo, né? Hoje você tem rede invadindo rede de forma invisível até. As uniquesões sem fio. Naquela época, o que você tinha de mais avançado era um start-up. Ah, com certeza. Só dava pra fazer ligação. Já era... Já era... Já era... Já era... A baseira durava uma hora. É, e era ostentação. Eu andava... Eu andava... Veja bem, eu andava com tijorola. Tijorola. E eu tinha um bip. Um bip. Usei muito o bip. Só que era importante o bip, hein? O Sanderson é um cara importante. Usei muito. Fora, né? Não sei muito. Quem administrava servidores... E manda um bip, porque ó... Não é, não é, não é, não é. Exato. Manda um bip. Curiosidade. Vocês comentaram que começou no papo de café. Realmente, a Safer... Como é que foi essa história? Até, pô, tem muitos ouvintes nossos que querem empreender, têm um sonho de empreender. Como é que foi vocês largarem o emprego, né? Uma carreira sólida no mundo de tecnologia, no caso de vocês, para empreender no Brasil, numa área ainda embrionária. Como é que isso surgiu? Como é que foi? Foi num café mesmo? Então não pode... Foi. Foi. Foi num café mesmo que aconteceu. Conta pra gente. Foi literalmente no café, numa mesa de café, na época que começava, naquela época, ainda aquela questão de compartilhar o Wi-Fi, né? O Wi-Fi. Se vocês estão usando o Wi-Fi, vocês estão no Starbucks. É mais ou menos... Na verdade, era um Starbucks de Eldorado, inclusive. Exatamente. Várias, né? Exato, exatamente. Olha, conferência com o cliente ali, com o Jesse que fechava ali. Então qual que era o nosso grande trigger, vamos chamar assim, o gatilho para a gente poder realmente enveledar por esse caminho? A gente tinha que ter um plano de negócio, um caminho, mesmo que rudimentar, mas tinha que ter um caminho previamente estabelecido. E nós tínhamos na época, olha, a gente vai explorar a cibersegurança como integrador. Então nós vamos pegar aí grandes vendors da época que nós éramos próximos, né? Um vendor em especial que na época nós éramos próximos, tinham bastante coisa com eles, né? Posso falar o nome aqui? Claro. Que é a Symantec, né? Então a gente já era próximo da Symantec. Nós já éramos próximos da Symantec na época da Sersign, quando nós saímos, nós saímos olhando o Symantec, né? Para poder ser o integrador de Symantec. Porque nós capacitamos o nosso time da Sersign para trabalhar com o cliente. E a Sersign entendeu que não era interessante, para ela operar com o Symantec. A gente entendia o contrário. É agora o momento, né? Então nós traçamos o plano de ser o integrador focado em Symantec, capacitado, né? E aí era o Eder entregando, fazendo toda a parte de entrega e tal, e eu tentando vender, tentando construir estratégia e tal. É um vendedor e o profissional do Delivery. É uma empresa. Todo mundo começa assim, né, cara? E aí nós conseguimos um projeto com o operador do Paraná, na época. Foi o primeiro projeto nosso. E... De telecom. E aí nós... Aí já entrou uma... Uma receita que conseguiria manter o nosso lifestyle da época, o nosso padrão de vida, dentro daquele... Daquele daco de dinheiro que entrou ali. E a partir daí nós falamos para o Eder, agora você pede demissão aí e vem. Aí ele foi macho fazer isso, porque... Porque eu fui na frente, né? E aí eu falei para mim, cara, até o momento de demissão é que o negócio é isso. É, não, imagina só, o Eder era um cara super qualificado, né, meu? Então, na hora que ele... Imagina só, vou largar aqui o meu trabalho com os caras que quer, né, me deseja muito a minha presença aqui, o mercado deseja a minha presença, posso trabalhar em qualquer lugar, mas eu já vou... Desejo empreender aqui com o William e tal. Então, ele teve culhão na época para subir, né, meu? Eu tive antes, né? Fui na frente... É mesmo ou menos assim, ele foi só levar o barquinho e ele foi hoje por nada. Cara, é... É aquela coisa, né, cara? O que que fez a primeira POC, né, do paraquedas, né, meu? O cara... É, é, é... O que que eu ia falar? Eu, então, assim... Eu garanto que foi um cachorro, né? Então, eu fui o cachorro da história, né, cara? Então, foi isso. Então, a gente voltou... Você já tinha lá no Rio, a gente tem um... Bom, eu sou carioca, eu posso fazer piadas de carioca, mas você já tinha um básico para começar um negócio que era dois caras numa moto, né? Não, no caso, num bar. É, exatamente. Aí nós começamos, criamos aí, criamos a marca, né? Na época tinha, né... A gente tinha uma ideia de focar justamente nesse fabricante e foi essa. Mas de lá para cá, né, a gente pivotou o negócio algumas vezes, né? Imagino. Pivotamos. O mercado devolveu, né? Devolveu muito. Devolveu demais. Outras empresas começaram a enxergar a importância do mercado de segurança, o mercado nacional, o nosso mercado. Até então, também, o mercado... Os fabricantes ignoravam um pouco o mercado brasileiro, o mercado latino. O mercado começou a ganhar relevância. Relevância, claro. Outros fabricantes vieram para o Brasil, vieram para a América Latina e aí a gente foi conhecendo, né? Se capacitando em outras tecnologias. Com certeza. Essa é uma lição importante, até porque muita gente que está ouvindo a gente está sempre desejando mudança de direção na carreira ou começar algo novo. A gente tem ouvintes muito perfeitos que fazem perguntas para a gente sobre isso. Diariamente. E tem uma dica muito legal nisso tudo que é, assim, essa flexibilidade, né? A humildade de perceber que, peraí, a minha ideia inicial ela vai se moldando, né? Aquilo que é rígido quebra, né? E aquilo que é flexível vai se adaptando e seguindo em frente. Isso é muito legal. Para empreender, eu acho que essa é uma estratégia ou é uma característica fundamental para você conseguir continuar caminhando, né? A gente bolou várias estratégias, trabalhamos em várias estratégias. Algumas deram muito certo, outras não funcionaram. E a gente teve a humildade de assumir que não funcionava e partimos para a outra, né? A gente tem uma característica um pouco, eu diria que diferente das outras integradoras porque a gente desde o início da empresa nós olhamos muito para o desenvolvimento de produtos próprios, né? A gente tem uma história em cima de desenvolvimento de produtos. Quando a empresa começou a ganhar um pouco de corpo, né? E olhando as outras integradoras que eu conheço, quando você vai ganhando receita e você precisa crescer, normalmente você investe em um time técnico para fazer o delivery. A gente foi contratar desenvolvedores. Legal. A gente queria começar a construir coisa nossa. Então... Galera, e assim, qual a quantidade de ataques que tem acontecido? Hoje não é só a gente ver ataques aí na grande mídia, né? Não é mais a mídia especializada como é. Vocês remaram aí desde 2012 nessa área. Vocês viram quanto tem aumentado a questão de ataques e de ofensores a parte de cibersegurança. Automaticamente, tivemos que evoluir muito, né? Essa parte das maturidades das empresas. Como é que uma consultoria como a de vocês, como a E-Safe, pode auxiliar essas empresas a se protegerem dessa pandemia digital de ataques que tem acontecido diariamente, né? Nós não estamos falando semanalmente, mas diariamente a gente vê alguma coisa ou outra acontecer em algum lugar do mundo e aqui no Brasil também. É, o mercado mercado de segurança, né? O mundo, né? De cibersegurança mudou muito, né? Eu digo que a pandemia ela deu até uma certa acelerada no tema, né? Mas a gente ao longo dos anos veio vivenciando um crescimento exponencial no número de ataques e assim com impactos sérios para as empresas. A gente tem inúmeros casos, são casos públicos de empresas de logística que tiveram a operação completamente parada no mundo todo paralisado no mundo todo bancos que tiveram partes da operação empresas de varejo que foram impactadas, né? Isso representou para essas empresas milhões e milhões de reais em perdas de dólares quando a gente está falando de empresas estrangeiras, né? E essas empresas elas começaram a perceber a importância, né? De ter uma estratégia de segurança. Segurança começou a virar um tema estratégico dentro dessas empresas. Aquele orçamento que era do time de TI aquele profissional de TI que tinha um conhecimento um pouco maior em segurança essa era a estrutura que se tinha de segurança isso tudo ganhou muito corpo isso tudo mudou. Hoje quando a gente olha para o tema segurança os profissionais hoje estão respondendo para o conselho já estão sentando às vezes no board, né cara? Muitos vídeos investimento próprio para o investimento de times, né? Tiraram de dentro da TI isso criaram às vezes departamentos estruturas próprias para isso segurança que a maturidade dessas empresas tem crescido e tem a necessidade desse crescimento de maturidade tem que ter sido muito rápido, né? Na pandemia a gente tinha normalmente o perímetro e aí de um dia para o outro tudo isso desapareceu duas, três mil pessoas cara, são duas, três mil filiais na casa de cada cara e aí e onde é que a gente entra nesse cenário todo, né? Bom, a gente está no mercado de segurança há 12 anos a gente viveu todas as fases do mercado evolução tanto do ponto de vista de tecnologia como no comportamento na reestruturação corporativa para tratar o tema então a gente tem uma bagagem de mais de uma década nisso tudo, né? E a gente continua eu digo que é um tema que exige um acompanhamento frequente isto não para, né? A tecnologia evolui os negócios evoluem as pessoas evoluem o cybercrime evolui então a gente precisa acompanhar e com esta bagagem que a gente tem hoje com os parceiros que a gente buscou no mercado as tecnologias o time capacitado que a gente tem eu até outro dia outro dia fiquei um pouco espantado porque as coisas foram acontecendo parece que 10 anos 12 anos começou logo ali, né? Sim e a gente já está aqui e aí uma pessoa da área de recursos humanos da empresa numa reunião nossa disse olha, hoje nós temos 70 profissionais 70 profissionais? eu nem vi esse povo chegar então são 70 profissionais extremamente qualificados que estão nesta caminhada com a gente no mercado de segurança com perfis técnicos distintos tudo isso para a gente conseguir levar para o nosso cliente o que é de melhor hoje no mercado de segurança quando a gente quando a gente vai falar quando a gente vai falar de EDR quando a gente vai falar de CIE de uma operação de SOC quando a gente vai falar de micro segmentação todos esses termos que o mercado tem falado as estratégias que hoje são discutidas no mercado Zero Trust SASE tudo isso a gente acompanha muito de perto tudo isso a gente tenta traduzir isso para o nosso cliente a gente tenta olhar para estas sopas de letras tendências frameworks e montar uma estratégia concreta que entrega valor porque as vezes a empresa tem dificuldade porque é muita coisa são diversos frameworks é CIS é NIST e é muito rápido tudo muda muito rápido a empresa tem o foco dela o business dela e não tem tempo e nem estratégia para poder formar todos esses caras especializados nessa sopa de letras sendo por exemplo que o business dela é varejo é agro que sentido faz ela ter um time capacitado nessas tecnologias que vão mudar amanhã que vão ser outra com certeza é um fato o que ela tem que ter o que elas tem que ter essas empresas é o Transit Advisor um parceiro de conversa e assim como o Pedro falou que nós nos posicionamos legal com esse parceiro de confiança extremamente qualificado que as empresas podem contar vocês comentaram aí sobre SOC e aí por que a estrutura de SOC é tão necessária muitas vezes a gente conversa com o pessoal e eles ainda não conseguem entender o quão importante é uma estrutura de SOC não, vamos voltar no espaço aí o que é o SOC? tem um 20 nosso? é, tem realmente vamos lá definir o SOC e perguntar por que isso é uma coisa bacana é o seguinte porque o que acontece tecnologia avança muito rápido uma loucura a tecnologia desenvolve a sua própria tecnologia no sentido de administração começa a gerir criar frameworks e modelos e formados começa a criar cargos e começa a criar nós somos referência até para muita coisa hoje quando a gente fala por exemplo de central de serviços o pessoal usando conhecimentos que eram usados inicialmente PTI hoje espalhando para toda empresa medindo SLA e outras metodologias que nós aplicamos e é muito válido explicar o que é SOC especialmente para quem não é não é caro é importante é de um é de um passava cabo em pirâmide é você sabe que uma esperança é tão antiga na VTI que o projeto do ABACO ele ia ao seu cara falou que eu passava cabo em pirâmide passou cabo inteira vou te contar adorava adorava passar cabo eu até outro dia estava dizendo para os meninos os padrões de cores para você fazer as conexões e que limpar chegou a passar uns ilegais ele boja para a gente entrar nessa discussão nós vamos falar até cabo serial para jogar Doom eu já vi isso nas pirâmides tem lá os é os faraós jogavam o 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 Bom, falando de SOC, a gente até tem, é muito legal explicar um pouco o termo, porque é comum achar no mercado uma certa distorção em relação a isso, ou uma simplificação do termo. Quando a gente fala de SOC aqui no Brasil, eu encontro muitos profissionais que olham o SOC somente como a central de monitoramento. Então, aquelas TVs todas ligadas, um monte de indicadores aparecerem, um time ali olhando na tela, acompanhando ali algumas situações. Que, na verdade, isso é uma central de monitoramento de segurança, parte de um SOC. Parte de um SOC. O SOC, o Secure Operation Center, ou a central de operação de segurança, ela é muito mais ampla do que isso. Ela engloba times para fazer gestão de vulnerabilidade, acompanhar as vulnerabilidades que existem ali no ambiente do cliente e dar o devido tratamento. Tem o time de Threat Intelligence, o time de inteligência de ameaças, que está ali usando ferramentas, buscando informação, inclusive na tão falada Dark Web. Então, o time de inteligência que está ali, vendo se uma credencial foi vazada, se números de cartão de crédito estão sendo comercializados, se credenciais estão sendo comercializadas, você tem o time de gestão de risco, né? Então, o SOC, ele, na verdade, é uma operação de segurança que acaba ali englobando várias células, vários times, cada um com a sua especialização, inclusive a tão famosa central de operação de monitoramento, que é essa, assim, que está na frente das telas e está ali acompanhando. É o que parece nas fotos quando você joga... É, é isso aí. Talvez ali... Uau, né? Talvez essas fotos criam um pouco... É que os caras associam o Houston, we have a problem, né? É, Houston, tá vendo? Mas isso aí é só a cerejinha do bolo, né? Exatamente. Porque lá atrás tem todo o background, que é o que ele falou. Para chegar aí. É Threat Intel, é gestão de probabilidade, é toda a parte de simulação de ataques. Simulação de ataques, red team, tem toda uma... Purple team, purple, blue, os times todos coloridos. Então, você tem ali, são várias peças para se encaixar e você criar a famosa central de operação de segurança, né? E qual é a importância disso para o cliente? É se antecipar, né? É conhecer, é conseguir identificar situações, né? Então, você ter time que realmente está dedicado, acompanhando todos os eventos que estão acontecendo ou sendo sinalizados, para tentar entender se aquilo é um incidente, se aquilo precisa ser tratado, né? Então, você tem um time ali 24 por 7, né? Acompanhando as ferramentas de segurança, porque só as ferramentas não resolvem. Isso é importante dizer, né? A gente que trabalha na Cine Software, né? Que é o nosso ganha-pão, a licença de podcast, que é o nosso hobby, que a gente costuma dizer. A gente trabalha com soluções, né? Entrega soluções ali para as empresas, mas só a solução não é o suficiente. Muitas vezes o pessoal não entende essa parte, né? Isso aí é fundamental você falar, que às vezes o pessoal fala, vou colocar uma solução de Cine. Se você colocar uma solução de Cine lá e não tiver o profissional para lidar com ela, ou saber identificar o que aquela informação está lhe entregando, vai fazer o que com ela? E aí? É, eu digo que o Cine, sem um acompanhamento, vira um repositório de lotes. É, exatamente. Mas ela fica ali. Exatamente. É um negócio vivo, você não pode, sei lá, você não implanta um Cine e daqui seis meses você vai lá e olha o dinheiro de lotes. Não, não. O Cine é um negócio vivo. Vivo. Sabe, as coisas acontecem, os padrões mudam de ataque. E esse é o ponto. Ativamente, melhorando o seu Cine, melhorando a tua correlação de lote, cara, você vai estar parado o tempo e... Você tem que melhorar a tua operação, né? Como um todo. Não só o Cine, não só a central de monitoramento, mas como o time está buscando informações fora da empresa, como a empresa está sendo acompanhada, porque o negócio muda, o criminoso migra, né? Isso é uma coisa comum. Eu vou até voltar lá no... Voltar lá no começo da minha história em segurança, quando era segurança física. E a gente trabalhava com segurança física e a gente tinha ali uma frase que a gente dizia muito, né? Quando a gente estava tentando proteger, por exemplo, uma sala de autoatendimento, de caixas eletrônicas, como o pessoal conhece mais como caixa eletrônico, né? Não como uma ATM. Mas a gente falava, olha, eu não preciso ser... Eu não preciso ter a sala mais segura. Eu preciso só ser mais seguro que a sala do lar. Mas é. Isso vale até hoje em dia. Porque o criminoso hoje, se você olhar lá atrás, quando a gente começou a conhecer o termo hacker, né? E vieram os filmes, né? E aí o termo começou a se popularizar, popularizar, a gente falava muito de hacker ativismo. Era aquela coisa do Kevin Moenic. Quem não conheceu o Kevin Moenic? O grande Kevin, né? O falecido Kevin. Eu escrevi uma música autoral com o Kevin. Porque essa era a gente gravou aquele episódio com um dos sócios do Kevin. Eu escrevi a música e falei, cara, vai chegar nele essa música que já publicaram o podcast. Ô, cara, mole. Foi de uma hora pra outra. Agora tá fácil dele ouvir. É só dar o break. Mas ele é de uma época... É da nuvem. Meu Deus. Eu não faço a cara ter... Vamos voltar pra fugir da onça. Eu não preciso correr mais que a onça. Eu preciso correr mais que o gome. Isso aí. Esse... Não é difícil. Diferente lá de trás, onde quando a gente olhava o termo hacker, o cara tinha um propósito de mostrar o seu conhecimento. E ele até gerava um impacto ali pras organizações, mas eles tinham um propósito um pouco diferente. Era o político, né? Tinha hoje, não. Hoje, os grandes grupos, eles estão buscando retorno financeiro. Então, eu tenho que gastar pouco e com este investimento menor, eu tenho que conseguir atingir uma receita maior. Então, hoje, essa... A volta desta... Desta prazer, eu tenho que correr só mais que o colega do lado, não mais que o leão. Eu preciso estar mais protegido que a empresa do lado e não será mais bem protegida, ela começa a fazer sentido de novo porque o criminoso, ele realmente está procurando... Uma brecha. Uma brecha da mesa mais fácil, né? Uma coisa, tá? As pessoas pensam no criminoso como um indivíduo... É que você pensa um larião. Larião é um cara essencialmente pobre que vai ali fazer... Fazer um... Afanar alguma coisa. Para sobreviver. Exatamente. Não, a gente está falando de cybercriminoso, a gente está falando de um cara que está recolhendo milhões e milhões e milhões... Às vezes patrocinado por estados. Exatamente. Muitas vezes por estados. A capacidade de investimento desses caras é maior do que a sua empresa, talvez. Não dá, com certeza. Olha, eu diria para você que... A grande maioria das empresas. Eles são estruturados como grandes organizações. Hoje eles até... Eu estava acompanhando algumas discussões aí nos fóruns. São um pouco mais restritos e tal. e hoje é comum eles têm um processo de recrutamento e seleção de profissionais e oferecem. Você vê, você pega um engenheiro de software hoje que deve ganhar nos Estados Unidos seus 300, 350 mil dólares por ano. Dependendo da capacidade desse profissional, a estrutura do cybercrime paga o dobro. Paga o dobro para o cara. Eu vi em alguns fóruns no Tor também, cara, que tem hackathon para selecionar esse tipo de profissional. E é impressionante realmente porque eles criaram um modelo de negócio onde usando o Hacker as a Service que o negócio ficou bilionário ali. Uma coisa muito legal. É, o Hays for as a Service já está aí. Então, tem uma cadeia, tem o cara que desenvolve o produto, mas ele não vai usar. Não, não, ele vai. Aí ele coloca a sua disposição de outros grupos que aí vão melhorar isso, vão traduzir para a sua região. A sua estratégia de negócio. A sua estratégia de negócio. A sua estratégia de negócio. A sua business. Mas no fundo é isso aí, né? É, a loucura, né, cara? A gente não sabe que são vocês que vão fazer o seu business plan. É, os caras também fazem o deles, né? Fazem. Então, no mundo como esse, né, cara, a gente está sempre correndo atrás, né? Cada dia tem que evoluir, tem que aprender. E aí uma estrutura de sóc, uma estrutura fundamental. Porque é difícil a gente... E uma coisa interessante que eu vi até no site de vocês, vale a pena, vai estar no link aqui do episódio, que vocês colocaram aqui, dividiram para... Bem didático, vale a pena todo mundo que estiver estudando, querendo aprender pelo tema, vocês colocaram ali algumas etapas, né? Identificação, recuperação, reação, detecção e proteção. Isso aí foi algo, acho que o pessoal consegue entender que é muito mais do que só aquela até lua. E se vocês puderem falar um pouco mais de cada uma dessas etapas ali, cara, eu acho que seria legal a gente passar para o pessoal. Esse... O que a gente fez, né? Na verdade, essas etapas todas, elas vêm de um framework do NIST, que, na minha opinião, é um dos mais acessíveis hoje quando a gente fala de cibersegurança no mundo. O NIST tem um framework que tem como propósito guiar as empresas apresentar para elas qual seria uma estratégia sólida de segurança sem ser muito profundo. Então, você deveria se preocupar com esses cinco pilares, você deveria ter... olhar para isso, para você ter uma estrutura de cibersegurança realmente... e sólida... Básico, né? Isso, sólida para... Então, ela começa desde... Desde o monitoramento e a proteção, né? Que está ali, o monitoramento e a proteção, deve estar identificada, eu não vou lembrar exatamente... É, está na identificação. Isso, e aí a proteção, que é o que normalmente as empresas fazem, né? Então, você tem ali... Você está identificando, monitorando, né? E protegendo com as tecnologias, só que, às vezes, algo pode dar errado, né? Então, a proteção não funcionou. E aí, você tem que identificar, né? Essa situação, né? Aí, você tem que reagir a isso, conter aquela situação, um ataque, e aí, você tem uma parte de recuperar o negócio, né? Colocar a empresa para operar de novo. Não necessariamente isso é um processo sequencial, mas você deveria realmente olhar para esse esporte, né? E te considerar. Um ataque, como é que eu me recupero, por exemplo, né? E, assim, eu estou reagindo e, paralelamente a isso, eu tenho que colocar a empresa para operar de novo, né? Eu tenho que recuperar parte da minha infraestrutura, parte dos meus processos de negócio, eu tenho que voltar. Como é que a continuidade vai, né? É tipo você ter um step no carro. Porque, assim, é isso aí. Literalmente, é isso. É continuidade de negócio. Exatamente. Você tem ali o plano pronto. Espera aí, o meu objetivo é andar de step? Não, mas, se, eventualmente, o pneu principal, o esterno está me servindo ali para continuar o meu... É, mas aí é a checagem. Eu estou com o step? O step está calibrado. O step está calibrado. O que é errado? Eu quero dizer que está vazio. Eu tenho a chave de roda para colocar o step, né? E é um grande problema, né? Às vezes, a galera, tipo, ah, não, eu tenho backup. Tá, quando for de uma vez se transformou? Não, aí, aí transformou a menor. Quando for de uma vez para o backup? O backup está no servidor. Não, é isso aí. Estou gravado. É que, isso aí a gente vê de caramba. Eu vou me envermanhar. Aí, a tragédia está pronta. Vou me envermanhar falando sobre a necessidade também de um especialista. Porque a primeira vez que furam o pneu no meu carro e eu precisei trocar, eu não sabia que vai estar o pneu. Eu tinha o step, eu tinha a maneira de fazer um carro. A cada vez que eu não faz. Você é tipo uma... Não é uma coisa muito tempo. Não era um carro, era uma carroça. É isso que eu ia falar. Era uma carroça. Era de madeira. Essa tecnologia é perfeita, porque é isso mesmo, né? Porque, além de você verificar se está calibrado, se tem a chave de roda, eu tenho que saber trocar isso. Não adianta você ter um monte de coisa ali, entendeu? Você não tem isso. Ainda fazendo analogias com a segurança física, isso é muito legal. Do Eder ter 20 de segurança física e essa analogia ser muito fluida, que é o nosso monitoramento. Aí você tem um monte de câmera em casa e deixa as portas abertas, entendeu? Por ninguém olhar na câmera. A câmera não está gravando. Porque só a câmera está lá, ela não está gravando. Ela pode até estar gravando, né? Mas aquela gravação vai servir, né? Só para mostrar que foi isso. É só para... É só para... O problema já aconteceu. É, exatamente. Ou para a questão de orçamento, você tem dois portões. Na frente e de trás. Você fala que só tem com dinheiro para ocupar um pediado. Então, eu vou colocar... Vou dar a frente. Aí você escolhe até que você vai colocar e o Uber está exposto, quer dizer. É por isso que eu digo, às vezes, o cara bate no peito dizendo pô, eu investi não sei quantos mil, quantos milhões que seja na minha infraestrutura de segurança e tal. Pô, legal, bacana. A gente bateu no papo isso várias vezes, tá? Fazendo assessment com o cliente. Pô, bacana, legal. Pô, que legal. Mão investimento, legal. Tem firewall? Não. Nesse ponto aqui não tem firewall, não. Só tem na borda. Só tem na matriz. Só tem na matriz, mas as filiais não tinham. Não tinha a par e estava tudo gritando. E às vezes você precisa de mais de um pano segmentado. A gente já viu cada coisa. Grandes empresas, grandes empresas. Mas eu falo assim, cara, assim, beleza. Você gastou uma fortuna com câmeras, né? E assim, sinceramente, era mais fácil de ter botado um cachorro, entendeu? É, porque o cachorro, cara, bate especialista de segurança, o pessoal fica olhando. Pelo menos se der um barulho, ele vai latir, entendeu? É um negócio mais eficiente do que simplesmente ficar gravado. É, aquele profissional que acaba tendo o budget, a empresa, ela enxerga a necessidade, mas ele ainda não está preparado. Isso pode acontecer, isso não é um problema. É aí que entra o parceiro especializado. É aí que faz sentido você buscar alguém e falar, olha, eu tenho um budget que é este e eu tenho este desafio. Você consegue me ajudar a fazer esse investimento da melhor forma, né? Eu digo que, assim, segurança, você pode ter estratégias de milhões, tem estratégia de bilhões, né? Tem para todos os bolsos e todos os bolsos. Milhares eu faço. O que você tem que entender é qual dessas estratégias faz sentido para a sua empresa. Não só do ponto de vista orçamentário, né? De negócio. Mas do ponto de vista de negócio, estrutural, né? Às vezes você está gastando muito e você pode estar gastando uma boa... E você não está tirando o resultado esperado. Não adianta ter inúmeras tecnologias, por exemplo, se você não tem pessoas capacitadas a operá-las. Hoje a tecnologia sozinha, pode ser que daqui a alguns anos, com essa nossa conversa de inteligência artificial, as fabricantes estão tentando cada vez mais inserir esse tipo de tecnologia nos seus produtos. Às vezes a gente já vê ganhos. Já vê o erro. Ela já consegue... Isso. Já consegue enxergar alguns comportamentos. Te dá insights. Tem mais lá. E se você não tivesse inteligência artificial, demoraria muito mais. Tem mais lá. Então a inteligência artificial já tem a sua proposta, já está somando. Demais. Mas ela não resolve sozinha. Ainda. Ainda não. Ela não vai resolver também. Se você não tiver pessoas, pode passar algumas coisas que realmente são sensíveis e podem representar. Sempre que você tiver pessoas no processo, você vai precisar de educação, você vai precisar de processo. Sem dúvida. E o caso memorável, quando a gente fala de até... Quando tem soluções de pessoas, e tem que ser pessoas ainda prontas para atender, é o caso da Target, o Target dos Estados Unidos. O cara teve um alerta, o pessoal ficou ali dentro um tempão, monitorando, capturando os cartões de crédito. É um caso bem... O time tinha... O meu cartão de crédito foi o dos capturados. É. Pegaram o cartão. Nunca mais fui a Target, entendeu? Nunca mais fui lá. Então, basicamente, o cara teve um alerta. Só que ele ignorou o alerta... Não estava capacitado. É, exato. Ele não foi a fundo naquele alerta e verificar o que era aquilo. Mas que teve um alerta ali. Teve. Rodou todo mundo do time de segurança. Rodou todo mundo do time de segurança. Porque, pô, a alerta chegou, ninguém foi verificar, deu aqui no aloge no negócio. Os caras que eram lá mais de um mês durante a alta temporada levaram o cartão de crédito de todo mundo, baixaram, perderam sei lá quantos bilhões. Fora a credibilidade. Eu nunca mais... É, o impacto... Entendeu? É, o Samson... Pia, o Samson... O impacto bem. Você sabe que a gente trata esse tema em particular? Como é que a gente... Isso é um desafio em algumas situações? Porque eu digo que, assim, existem empresas que até então nunca foram atacadas, né? Existem inúmeras que ainda não foram, né? Ou, na verdade, ou não perceberam ainda a data direta. Alguns que não sabem... Eu também. Ou tem esse pensamento em tiúmero. Não, mas sempre o Doutor só acontece comigo ou não acontece. O negócio é que o Doutor não sentiu a dor... Exatamente. Então, o time ali de segurança, ele ainda não vivenciou uma situação na prática. Dá para a gente fazer um parada muito importante, por exemplo, com o setor militar, né? As simulações, né? Então, os militares, eles percebem muito isso, né? Quando a gente vai para as estratégias militares, assim, os estados não estão em guerras... Existem poucos estados que vivem uma situação de guerra frequente, né? São poucos no mundo. Guerra física, essa palavra, né? Mas mesmo esse... Idiomente médio. Mas mesmo... É. Então, a origem... Eu não falo, é que eu não pego. A gente está vivendo isso de novo, né? De novo. É, a África subsaariana, tem vários exemplos aí. As guerras rolando agora, né? Exatamente. Duas guerras que você tem repercussão, né? Existem uma série de outras guerras. Mas existem estados que vivem um período de paz mais longo, né? Acertei. E aí, como é que você deixa a sua força militar preparada para um eventual incidente... Exato. ...que pode acontecer a qualquer momento? Simulação. Simulação. Esse é o ponto. E isso funciona na área de cibersegurança. Então, nós aqui temos tecnologias e processos e a gente fala muito sobre isso com os nossos clientes para simular ataques. E qual é o propósito da simulação? É você entender se, primeiro, se as tecnologias, se o stack de segurança está respondendo... Porque, de novo, como eu não tenho a visão de que estou sendo atacado frequentemente, eu não sei se uma configuração de um profissional alterou a característica do produto, se isso acabou... O negócio está mudando, a tecnologia está mudando, eu preciso reajustar a tecnologia. Será que isso não está abrindo caminhos que eu não conheço naquele momento? Então, e de novo, como o negócio é dinâmico, a tecnologia segue esse dinamismo do negócio. Então, você não... O time também não vivendo isso, se você não usa essa estratégia de simular, você não consegue entender o quanto eu estou preparado para responder. Claro. É isso aí. Então, assim, é um termo que a gente... Um ponto que a gente tem tratado muito com os nossos clientes. É assim, olha, eu cheguei num estágio que eu entendo que eu estou maduro do ponto de vista de segurança. Eu já tenho as tecnologias que eu preciso. Eu tenho as pessoas posicionadas onde eu preciso, com as capacidades que eu estou precisando. Então, vamos simular. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se está boa. Acho que isso se associa a um... Assim, esses conceitos são muito fundamentais. Porque, por exemplo, ah, legal, vamos fazer simulação, né? O que você está protegendo? Eu gosto de ser exemplo de proteger um país, né? Você não vai proteger a padaria do senhor Manel com... Isso aí é a dúzia de editing. O que você está protegendo? Mensura o tamanho do cuidado que você tem que ter com aquilo lá. É isso aí. E por aí vai, entendeu? Porque se a empresa não sabe... O que acontece se você parar, cara? Qual o teu prejuízo aqui? 24 horas, 44 horas... Qual o impacto que você vai gerar no seu negócio, né? Se esses dados vazar, se você perder isso, qual o prejuízo? Se você entender quanto isso vale, você começa a entender quanto você investiu em segurança. Isso aí dúvida. E aí você vai entender que segurança não é investido, é custo, né? É investimento, né? Sair protegendo sem saber o que eu preciso proteger. E aí, isso que você está falando já é o tuning lá. Isso, exatamente. Você montou a infra e ela está rodando legal. Espera aí, agora está na hora de testar isso aqui. Vamos ver o quanto as pessoas estão preparadas para responder, o quanto as tecnologias vão apoiar. E aí você pode ter surpresas agradáveis, no sentido de descobrir que, olha, a tecnologia A, B respondeu, meu time conseguiu enxergar e a gente conseguiu perceber algumas coisas e outras notícias ou visões em relação a algumas tecnologias. Cara, essas não fazem sentido. Eu não consegui enxergar nada, elas não me ajudaram em praticamente nada. Foi um investimento sem sentido. Eu posso pegar esse investimento e fortalecer outros pontos que eu entendo que são importantes. Então, hoje, nessa estratégia ela tem crescido, é relativamente nova, mas tem crescido. E hoje existem tecnologias, produtos que a gente coloca nos clientes para fazer isso de forma contínua. Porque aí vem um outro desafio, que é o dinamismo do negócio e da tecnologia que precisa ter para atender o negócio. Então, e a cloud levou isso para uma situação exponencial. Porque a todo momento se sobe um servidor novo, se desliga um servidor, se coloca uma configuração, se faz um ajuste. Então, cada movimentação dessa pode gerar uma vulnerabilidade, pode abrir uma brecha, pode ser um caminho. Então, você ter ferramentas que estão frequentemente avaliando isso tudo, vai te dar condições de perceber. O que está acontecendo. E esse equilíbrio da coisa, da ferramenta e do ser humano, ele é um negócio fantástico. Então, aqui, mas só falar, agora há pouco, está lembrando de Duro de Matar 4, de 2007, que o inimigo era um hacker. Não, inimigo era um hacker. É isso aí. Em 2007, o cara dominava todos os sistemas e controlava tudo. Eu vou juntar 20 anos adiantado, porque... É, porque lá é... Até agora a gente não tem tudo controlado nesse nível, mas vamos chegar nisso. Então, vamos botar 20 anos aí, 2027, vai, dando uma margenzinha. Esse hacker era bom pra cá, né? Mas, calma aí, o cara não vai conseguir controlar tudo que o cara fazia no tempo. Não, não, calma. Pô, Duro de Matar 4. Era futurístico, pô, 20... A gente estava por uns 20 anos adiantados, né? Dominando tudo ali. Ele já estava prevendo o mundo totalmente conectado. Pois é, mas não é a tendência, né? A lógica é... Total, cada vez mais. Hoje nós temos um mundo hiperconectado. Tem uma passagem lá que é muito interessante, né? Falando de prever o futuro, né? Filmes de prever o futuro. Tem uma parte do filme que o hacker, ele... O hacker, ele... O grupo de hackers, né? Eles vão numa... Numa planta de fornecimento de gás. Não sei se vocês lembram dessa cena. E ele usa, inclusive, isso. E a planta explode. E eles, né? Eles controlam lá o ambiente de escada da planta, né? E você vê que há pouco tempo atrás houve um ataque hacker na colonial popular. Exato. Porque eram presas americanas. E os caras conseguiram interferir no fornecimento de combustível, né? De esporte de combustível e geram um impacto. Alterou o preço local do combustível na bomba. Quer dizer, o americano, o cidadão americano, pagou o preço de um ataque no fornecedor. A lógica era aquela. A questão era a tecnologia que realmente não estava naquele ponto. Que, por exemplo, os caras tinham um caminhão com um monte de equipamento e tal. Que conectividade que estavam usando? Não tinha conectividade. Não tinha gente de casa estava conectado. Ninguém estava prevendo Starlink. Não tinha Starlink aí. Era telepatível. É, mas hoje já tem. Então, você já começa... Opa, peraí, né? As coisas começam a fazer assim. É, hoje nós estamos hiperconectados de fato. Sim, sim. Mas aí nós tínhamos ali o herói, né? Que era o cara que não estava conectado em nada. Mas era o cara, justamente assim, a diferença do humano, né? Porque por mais que você coloque todo o equipamento, toda a infraestrutura e tal, o fator humano para os dois lados, ele faz a diferença. Sem dúvida. Sem dúvida. Você pode ter toda a infraestrutura do mundo e vir um cara com engenharia social e te enganar ali na ponta, entendeu? E mesmo assim, te causar o mesmo prejuízo e... O Uber foi assim, né? Sim, o Uber foi... Eu vou te falar aqui da maioria dos ataques hoje. A maioria dos ataques. Os ataques de ransom, as fraudes. Todas elas, todos esses ataques, ali no início, né? Usa muito da engenharia social para fazer o usuário daquela empresa fazer o download de um artefato malicioso, executar... Quando a gente está falando de fraudes, fornecer informações que vão permitir o fraudador, né? Fazer ali uma compra indevida ou convencer o funcionário a fornecer a credencial dele, né? E a partir daí o cara ter acesso à infraestrutura. Então a engenharia social, ela é peça fundamental de um ataque. E aí, é aí que entra o mano. Porque a engenharia social tem que ser regionalizada. O comportamento latino é diferente do comportamento europeu, né? Que é diferente do comportamento do norte-americano. E mesmo quando você olha regiões assim, falando de América Latina, o comportamento do brasileiro é diferente do argentino, que é diferente do chileno. Então, normalmente nessas estruturas de cybercriminosos, o cara produz um software, uma ferramenta para apoiar num ataque, mas sempre tem a questão do cara que está lá na ponta regionalizando aquilo para um ataque. É tudo customizado. Muito customizado. E assim, a gente tem que parar para pensar que a cada momento vão precisar de soluções e técnicas novas. Você pega, você deu o exemplo para o pipeline, lá da questão do gás. Cara, essa invasão, eu pego, eu sou um curioso para estudar bem a fundo todas as que acontecem. Eu falei, cara, o que aconteceu nesse caso aí, né? Basicamente, o cara tinha uma senha roubada de uma VPN que não tinha autentificação multifator. Uma senha não tinha sido trocada sei lá quanto tempo. E foi isso que causou todo esse problema bilionário que não sabe nem medir. Agora, pensa. Uma empresa de infraestrutura não tinha uma política de gestão de identidade, de cofre e senha. Não tinha o serviço de multifator e autenticação. E estava pedindo, né, cara? Uma empresa da América do Norte. Uma empresa da América do Norte. Não, exato. Na África. Não, não, na América do Norte. Não, que na América do Norte. Então, estávamos, é igual você falou. Estavam pedindo. Com todas as regulações. É aquilo lá, cara. Não acredita, né? Não aconteceu com ele mesmo. Não acredita que não aconteceu, cara. Não acontece com os outros. Não acontece comigo. Então, assim, o cara realmente facilitou muito aí para o atacante. Então, hoje tem N maneiras que isso aí poderia ter sido evitado, né? Com soluções, com técnicas, com metodologias, com governança de segurança. Por isso que se eu falo em governança, por isso que hoje em dia a pauta cibersegurança está cada vez mais inserida na governança da empresa e faz parte do comitê de administração. Com certeza. Hoje os conselheiros de administração já olham muito, com muita atenção ao tema cibersegurança. Então, o conselheiro chega para o CIO, os conselheiros, é o presidente do conselho e pergunta, como nós estamos em relação à cibersegurança? É por isso que muitas vezes hoje o Chief Security Office está sentando junto com o pessoal liga. Às vezes o próprio CIO está ligando, mas o próprio CIO às vezes vai conseguir falar ali da performance, da infra, etc, mas pô, traz os caras de segurança aqui para poder falar, porque ele já é o outro grama. É, e o conselheiro de administração, você vê, né, por natureza, né, uma boa prática é que ele seja, tem a complementaridade, né, então você tem lá um conselheiro que é muito bom em finanças, um conselheiro que é muito bom em auditoria interna, um que é muito bom em estratégia, outro que é muito bom em marketing, né, que é especializado em que lá, e agora, com a cadeira, né, e muitas empresas estão indo para esse caminho, de alguém que consegue falar cibersegurança com o conselho. É isso aí. Então, é isso aí, cada vez mais um relevante. Você tem que ter um especialista, e esse é o papel sensacional de você ter empresas como a E-Safer e tantas outras mercadas para você consultar, você troca a ideia com um especialista, se o pessoal vem nos procurar, se o pessoal vem nos procurar, qualquer assunto que seja, o que eles querem, a gente quer um feedback, um especialista, alguém que vai entender, que vai trazer à luz a questão do problema, né, cara. Porque quando você simplesmente, cara, não é um negócio que você vai buscar no Google e achar uma solução de segurança para a sua empresa, não é assim que funciona. É isso aí. Nós estávamos conversando, conversando... Peraí, você precisa de usar algumas empresas, a empresa no Google. Tudo bem, mas eu digo assim, eu estava conversando com um profissional que não é de segurança, de uma grande empresa, estava querendo trazer alguns aspectos de segurança para a empresa dele, e ele falou, não, pô, legal, vou botar um SOC aqui, agora está resolvido botar um SOC, eu falei, pô, legal, grande empresa, pô, bacana e tal, não conseguiu um baratinho 15 mil reais. Eu falei, o quê? Aí, o seguinte, eu figo, que timore toys você finge que me faz... Você diz que é o que guia está sendo certo, não é, cara? Nós estamos dando uma empresa de grande escala, não faz o que você diz assim. Grande escala. Parafraseando aí, o grande... Isso não é o salário de um profissional de segurança. Então, é... Para tudo, para tudo, não. Para tudo que você está sendo enganado. É que, às vezes, pessoal, é o seguinte, às vezes o cara quer ter... Às vezes algumas querem ter a operação de SOC ou outras soluções, você sabe para ganhar o ticket da auditoria, né? Mas é. Tem SOC? Tem. Não verificou se é bom, se funciona, se está realmente atendendo. E o SOC? E nem SOC é, velho. Não dá para ser o SOC. E eu digo que assim, o SOC, ele já está na etapa quase que final de uma estratégia. Claro, com certeza. Primeiro eu olhei tecnologias, eu implantei tecnologia, porque qual é o papel, de novo, eu estou falando de SOC, mas a gente está falando de central de monitoramento, né? Aquele acompanhamento ali. Ele está olhando todo o stack, todo o conjunto de produtos ou de tecnologias de segurança que o cliente já tem implantado, está rodando e bem implantado. Essas tecnologias que vão dar insumo, que vão dar condições para esta operação enxergar uma anomalia, enxergar um evento que precisa de uma investigação para tentar entender se aquilo é de fato um incidente. Então, assim, eu já vi situações assim das mais... E achar também o evento que não é um evento, porque as pessoas estão achando que vão clicar num link e vai acontecer. Às vezes não aconteceu nada. Mas o cara se plantou lá dentro da tua empresa. É, lógico. Que é o caso mais corrente. Se você não tem tecnologia para te dar essa visibilidade, você não vai perceber isso nunca. É, o cara que plantou lá dentro, nesse caso, que ele consiga se plantar lá dentro, e ele nunca vai te atacar, tipo, três da tarde. Ele vai se te atacar. Não, vai esperar no final de semana, no feriado. Exatamente. Eu até acho que tem quatro anos de semana. Não, é, a Merit é, porque normalmente o atacante é de quatro anos. O modo operando, né? Qual a estratégia adotada por esses criminosos? O Henswer, ou, né, falando de um Henswer, um ataque desse tipo, que tem como objetivo sequestrar os dados, né? Na verdade, ele não sequestra o dado. Ele criptografa o dado lá embaixo e fala, pra você ter acesso ao dado de novo, você tem que comprar a chave, né? Você compra a chave e decryptografa. Esse tipo de ataque é a última etapa, é o último estágio. Ele já navegou pela estrutura da empresa. Ele já escutou os dados que ele entendeu que tem valor. Ele já precisava, então, é exatamente isso. Ele já, então, na última etapa, ele fala, depois que eu já andei pela essa infraestrutura, eu já descobri o que são dados que têm valor, eu já subtraí esses dados. Aí, na última etapa, eu falo, bom, agora eu vou criptografar. Agora eu vou fechar com chave de ouro. E vou ver se o que faz, cara. E vou ganhar mais um pouco ali, né? Não tem jeito. São operações muito parecidas, que assim, tudo isso, gente, quando a gente fala de segurança, a gente está falando, a raiz disso é muito militar, né? Então, você vê o modo de operação de uma polícia federal, por exemplo, é exatamente isso. Fica ali estudando, avaliando, pegando informação, juntando provas, juntando a estrutura. É um belo dia, meu querido. Quando está tudo tranquilo, certo, está tudo bem, seis horas da manhã, o que estão batendo na tua porta, já é. É isso. E aí você ganha essa situação e, como o William comentou, ela normalmente não acontece naquele momento onde você tem ali todo o time disponível. Isso vai acontecer no final de semana, numa madrugada, né? No feriado. Muitas das vezes, quando isso acontece, por falta de simulação, o time nem sabe por onde começar. Não sabe o que foi. Esse é o time da questão. Mas nem simulação, o cara não tem um plano de ação para quando não acontece alguma coisa. O cara não... O cara senta lá e diz assim, quer, desliga o computador da tomada. Não, desliga tudo, quer dar um ver o que a gente vai fazer. E é importante falar que assim, não adianta só escrever o plano. Você tem que testar o plano. Você tem que praticar, você tem que praticar, você tem que testar. Quais são os papéis de cada um dos membros do time num incidente como esse? Eu conheci um banco que, literalmente, eles têm um DR, um site DR, que é em outro endereço. E uma vez no mês, o pessoal recebe um alerta que tem que ir para esse lugar, trabalhar de lá, para ver como é que vai ser. E funciona, cara. Tem que virar a chave. Virar a chave, pá, na hora. Levar a sisteira. É, tudo que é o dinheiro ideal, não posso nem falar o nome, mas... Não, a gente já sabe qual é. Olha, a gente já sabe o que é. A gente já sabe o que é. A gente já sabe o que é bonito lá. É, os ouvintes... Mas os bancos, eles têm... Porque o Banco Central, existem alguns setores que são extremamente regulados, né? E o mercado financeiro tem uma forte regulação. Então, o próprio Banco Central exige muito do mercado financeiro, dos bancos, né? Estratégias como essa, né? Então, você tem que ter condições de operar de outra planta numa situação dessa. Assim, hoje, quando a gente fala de cibersegurança, o William até já tocou nesse tema, né? São os maiores investidores, né? Se você pegar o budget de segurança dos grandes bancos, eles estão na casa de bidólar, bi reais. Então, assim, são investimentos muito expressivos. Globalmente, né? Porque, querendo ou não, estão lidando ali com... O impacto é muito... O tipo de óculos... O tipo de óculos tem aqui uma história, né? De uma empresa que nos procurou do segmento de distribuição de combustível. Ah, essa é a lógica. E os caras não tinham... Eles foram atacados também, né? Tiveram um ataque rense, e eles não tinham... O investimento deles em segurança era mínimo. Resultado... Eles ficaram com a operação mais de uma semana paralisada. Caminhões carregados, você não emitir nota fiscal, o caminhão não pode... Você não pode movimentar a carga... Eles tiveram um impacto até se restabelecer. E, assim, como eles não tiveram uma estratégia no tema, foi praticamente reconstruir o cenário todo do zero. Do zero. E não é fácil. Todo mundo aí quem trabalha... Uma semana... Exato, né? Você imagina você ter ali cargas paradas uma semana inteira. O que isso não representa? Uma curiosidade, assim, eu sempre pergunto a questão de sala de crise, né? Quando, vamos dizer, a merda aconteceu e tá ali naquele momento tenso de tentar lidar realmente com o que tá acontecendo. E você perguntou pro ponto de vista do cliente, do CISO, do CIO, que muitas vezes estão lá, né? Acompanhando a sala de crise. Vocês, como consultoria, como é que é o momento da adrenalina de uma sala de crise ali com o bicho pegando? Aí você deu o exemplo aí, empresa parando, muita coisa acontecendo. Como é que é viver? Imagino que nesses muitos anos vocês passaram por alguma sala de crise aí. não são momentos divertidos, né? Mas são necessários e fazem parte do dia a dia. É, a gente... Um pouco. É, é um momento que eu digo que é um momento que nenhum profissional de segurança deseja, né? Principalmente o CISO de uma empresa, né? Porque realmente é uma situação estressante. Você tem ali cobranças, né? Sendo feitas. Às vezes você tem executivos que são executivos... De negócio. De negócio. E aí tem ali aquela ansiedade de ter tudo restabelecido. Se vem aquela questão da imagem, do impacto na imagem, né? Então, apesar de ter... Assim, cada sala de crise tem a sua dinâmica, né? Porque as empresas são diferentes e as estratégias são diversas. Mas tem ali em comum aquela situação de estresse, né? De cobrança, de... A todo momento as pessoas querem entender como é que a coisa está andando. Aí você tem que ter... Cara, é lavar a roupa suja. Eu digo o que eu digo é que em situações como essa as pessoas... Vai contar muito da resiliência, né? De você conseguir administrar essa expectativa e conseguir construir uma estratégia ou pôr em prática se você já construiu no passado aquela estratégia que você tem para lidar com essa situação. Quando você simula, você chega muito mais preparado para lidar com essa situação. Simula e a palavra chave. Eu sei até a periodicidade na qual eu vou dar uma informação. Para não sair informação desencontrada. Porque numa sala de crise você tem ali... N% É um grupo de pessoas... É um grupo multidisciplinário. Então você tem... Quando a gente fala de cibersegurança, o cara que tem que fazer a forense, o cara que está tentando aqui restabelecer o ambiente. Tem o pessoal de... Né? De TI. O cara que corre atrás do backup. Assim, a gente já passou por situações onde o pessoal estava restabelecendo o ambiente e a gente atrás, assim, o cara ia restabelecendo, a gente vinha reconfigurando, pôr no ferramenta de segurança, regra nova, testando a regra da... Tentando fechar as portas. Claro, não adianta também devolver. Você voltar e o jeito que... Não, você toma... Eu digo os termos bem, assim, eu acho que é muito legal e ilustrativos, né? Você põe de novo o telhado, o cara joga a pedra de novo. Ele joga a pedra de novo no telhado. Se deixar, se deixar... Você tem que vir fazendo o diferente. Não dá pra fazer o mesmo. Você não sabe nem pôr de aberto no truque. É, exato. E aí o pessoal tá cobrando. Às vezes o cara tem ali uma empresa que tá lidando com as questões do seguro. E aí, pô, tem que tomar... Você tem que preservar a parte do ambiente porque eu preciso da forense, porque eu tenho que contar o relato com esse cara. É uma situação complexa. O que faz com que esta situação, esse momento, ele seja mais ou menos estressante é o treino. É a prática. É a simulação. Sim. Porque aí as pessoas vão chegar sabendo qual é o papel delas dentro de uma situação como essa. Então, testar isso... Tem uma coisa que me arrepia, mas é o seguinte. Eu até digo isso pra você, gestor, que tá ouvindo isso. É uma situação de tragédia. E o que acontece com a tragédia? A tragédia, ela tem uma característica muito interessante que é o seguinte. Quando acontece, você pode querer tirar todo o dinheiro do mundo pra resolver. Não tem mais solução. Não tem budget que resolva ali. Você tem que fazer antes. Se você tiver feito antes, aí aquilo vai fazer sentido. Porque a tragédia aconteceu. Tá igual... Ah, escoamento de... descer o morro abaixo, e tudo, né? Peraí, não foi feito um trabalho antes. Não tem nada que você possa fazer agora que vai resolver. Isso é tragédia. Entende? E saiba a segurança, acontece muito isso. O cara tem aquele momento da tragédia. O que que eu faço? Não tem que fazer agora. Você vai gastar, você vai até ter que... E depois vai gastar de novo. ...te colocar o investimento ali pra tentar conter alguma coisa. Exato. E pra responder, e não se eu não tô falando só de resposta direta à situação, mas trazer respostas ao board, ao conselho, se é uma empresa de capital aberto, aos investidores, e porra aí vai ter... Vai ter uma sugestão de crise, uma certa... Você já vai ter que fazer um investimento pra tratar esse tema, e depois ainda vem um investimento que você deveria ter feito. E você vai fazer agora. E aproveitando esse deixo, até pra gente chegar nas famosas considerações, William, que dica que você dá pra essas empresas que ainda, infelizmente, num cenário caótico que a gente vive, a gente tá aqui, conhece como é que tá, mas tem empresas que ainda não levam a questão de investimento em cibersegurança a sério. Se é fogo, às vezes os donos de grandes empresas que faturam muito, vocês estão aí ouvindo, recado pra vocês, ainda não separam o budget correto e muitas vezes ficam amarrando ali o profissional de segurança, deixando um profissional de segurança pra empresa gigante e aquele cara tentando que ele... Achando que ele faz um milagre, achando que é uma minha... Meu negócio da minha empresa não é esse, meu negócio é outro, meu core do meu business é outro. Que mensagem você poderia deixar pra esse pessoal, William? É, e pelo... 2023 ainda é bastante do número de empresas que ainda tem essa mentalidade, né? Infelizmente, né? Desculpa, eu tô gripado, né? Tô falando friosos aqui, então peço desculpas. Mas o que acontece? Às vezes a empresa acha que contratar o CISO vai resolver todos os problemas. Tem algumas que acham. Aí vai no mercado, contrata o CISO, o CISO entra, olha que o CISO entra, ele não tem investimento de nada, ele não dura duas semanas, pega o poder dele e vai embora. Porque ele sabe que vai estourar mais cedo ou mais tarde e aquilo vai cair no colo dele. O que eu entendo, a mensagem que eu passo pra essas empresas é que o... Cybersegurança não é custo, né? Porque muitas ainda vejam, ainda enxergam como... É investimento, cara. É investimento na continuidade do seu negócio, é investimento na sua marca, na proteção da sua marca, é investimento nos dados dos seus clientes, né? E na proteção daquilo que você é o estudiante, ou seja, você tem responsabilidades, inclusive, civis sobre aquilo que você está gerenciando, protegendo. Então, Cybersegurança deve ser tratado com muita seriedade, mas como investimento. E aí vai o posicionamento das empresas mais maduras, principalmente as empresas que estão no novo mercado da Bovespa, empresas de capital aberto, de ter a cadeira do cara de Cyber no conselho. Porque é esse cara do conselho que vai conseguir passar para os demais colegas do conselho, a importância e traduzir para o conselho o que o CISO está pedindo lá embaixo. O cara está pedindo a precisão de solução de micro-segmentação. Chegou esse conselho e o cara vai falar que caramba é que é esse negócio. Então, tem que ter alguém que tenha essa linguagem. ter uma governança madura com gente que consegue traduzir Cyber para o ambiente da governança corporativa para que se tome as decisões corretas e se municie o CEO de orçamento adequado, eu não digo de grande orçamento, mas um orçamento adequado, compatível ao cenário e risco de exposição daquela empresa. Então, é isso. E que elas não acreditem que isso só acontece com o vizinho, com o conhecido. Pode acontecer com elas também. E aí, vou dando o que você falou. Aí é a tragédia. Aí é sempre a tragédia. Aí vai falar por que não investir, eu chamo o CISO aqui. Alguém vai... Aí o CISO vai chegar... Vão querer achar o culpado. Vão querer achar o culpado. Sempre querem achar o culpado. Querer culpar o coitado. E aí, às vezes, ele cansou de chegar lá pedindo orçamento e foi negado, né? É, inclusive, eu tenho alguns amigos que estão negados para a Zé e falam assim, então comenta tudo que uma hora você pode... Pode estourar em você, meu amigo. A missão é essa. Documenta tudo. Documenta, recuso. Documenta, recuso. Tudo bem. Aqui na responsabilidade. A minha função, Fiz, eu notiquei e levei a situação. Alertei o risco, falei como a gente mitigava esse risco e falei quanto custava fazer isso. É isso aí. A decisão de fazer ou não foi sua, mas a minha função, Fiz. A minha, até sei. É, infelizmente, pode chegar a esse ponto, né? Esperamos que não chegue, né? Esperamos que não. Mas assim... Se abadurei. Se abadurei. É uma coisa... Esse ponto que você colocou é muito importante. Você está falando sobre isso na semana passada, sobre suporte premium. Mega estrutura, precisar de um suporte, especializado, separado e tal. E... Não, não quero não. É tudo bem. Falei, eu devia ter mandado ele assinar. Assina aqui que você não quer não. Porque no dia seguinte, numa infraestrutura que não pode entrar numa fila, você precisa de atendimento prioritário. Quando você entrar na fila, você vai falar, caramba, cadê o atendimento prioritário? Eu quero atendimento prioritário. Não, você recusou aqui. Nesse momento, olha, está aqui. Sendo cruzado, entendeu? Que isso aí. Então, são coisas que realmente são importantes ficaram registradas, com certeza. Mas, esteranos, estamos chegando aqui no momento, o papo está ótimo. Tinha virado um novo podcast aqui. Estão falando que a gente ia ter anos e anos de papo de segurança. é uma sonar na caba. É que não é... Melhor não. Melhor não. 10 segundos do papo. E aí, eu quero controlar o Anderson no lugar. Pois é. Nós estamos editados, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês nunca vão saber o que foi cortado esse papo. Jamais. Meus queridos, vocês são bons, mas vocês estão garoteando. Mas, em considerações finais, vocês deixam aqui mensagem motivacional para os ouvintes, ou jabá, beijo para a esposa, o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Vou passar a bola para vocês agora. Links, o que vocês quiserem. Inclusive, o link do liquidinho de vocês, vai estar na descrição do episódio. Então, recomendo ao pessoal que siga. Mas, bola contigo. Pode começar, William. Então, acho que, obrigado pela oportunidade, né? Então, gente, agradecido aí pela visita de vocês. Acho que o papo foi rápido, né? Até passou rápido. Peço desculpas aí pela minha gripe. Acho que eu ia falar um pouco e falei o que foi hoje. Então, peço desculpas. Considerações finais é isso, né? São 12 anos de caminhada, né? Esperando aí os próximos 12, planejando os próximos 12 anos. E com a missão de entregar para os clientes a proteção cibernética que eles precisam, efetivamente. Não o que a gente quer vender, mas o que eles realmente, efetivamente precisam. E com essa experiência de estar sempre ouvindo, né? O cliente, né? Então, a gente aprendeu nesses últimos anos que ouvir é mais importante do que falar, né? Então, ouvir o cliente, ver o que ele tem para a dor dele e desenhar o melhor cenário para o contexto dele. E o contexto de cibernética é o que a gente faz de melhor aqui na Essentia. Então, igual ainda comentou, a gente está indo agora aí nos... Passamos de 70 funcionários, né? Então, aqui começou lá atrás, né? De uma mesinha com o Wi-Fi emprestado da cafeteria. Starbucks, café, vamos deixar os créditos aqui. É satisfatório, mas são outros desafios que nós temos agora, né? São desafios de outras proporções, mas os desafios continuam. E essa mudança do mercado, né? Nos últimos anos, realmente nos calejou bastante de estar preparado para pivotar o negócio e, se necessário, mudar a estratégia sempre que for preciso, né? acho que a mensagem é essa. 12 anos passaram voando, né? E que venham os próximos 12 anos aí que a gente consiga também fazer isso. Muito bom. E dá arrepios aqui falando sobre a Starbucks e tal. Pensando que 12 anos atrás vocês estavam lá com os copinhos de plástico descartável no nome de vocês. E agora vocês estão aqui com o nome de vocês também na carreira do Pó de Café. É verdade. Já, é. Exatamente. E assim, ó, e o cenário é possível. Vocês estão lá, acabou o podcast. Da atrás, a TV falou assim, ó, o Wi-Fi já vai cortar. Boa coisa aí. A vida, ela é feita de degraus, né? Se aqui, pô, 12 anos depois, 70 funcionários depois, chega nesse degrau. Vocês param aqui com a gente para fazer essa reflexão que seja também um degrau que eu impulso para lugares mais altos. E a gente vai fazer outro com menos de 12 anos. Mais breve do que isso. É, David, suas mensagens de considerações finais? Bom, primeiro eu vou agradecer. Foi ótimo estar aqui com vocês. Como o William comentou, passou voando o tempo, né? Falando desses 12 anos, cara, assim, passou muito rápido. Você tinha cabelo preto, já tinha cabelo preto, já tinha cabelo preto. Eu ia falar sobre isso. Eu digo que, assim, como é que eu percebi que esses 12 anos se passaram, né? Porque eu fiquei com o cabelo branco, né? Mas, assim, passa numa velocidade que a gente acaba não percebendo, as coisas vão acontecendo, a gente vai, né, dando o melhor melhor em cada uma destas fases e a coisa vai fluindo. Um recado importante, assim, não adiem, né? Aquilo, não posteguem. Eu acho que, assim, tem muito espaço para se construir. Muita coisa bacana, sabe? Apesar dos desafios, apesar do momento, eu acho que tem muito espaço para se construir. Coisas bacanas. E, de novo, a gente não percebeu esses 12 anos, quer dizer, a gente acaba percebendo pela estrutura, né? Pela infraestrutura física, pela quantidade de pessoas. Uma coisa que a gente aprendeu muito nesses 12 anos, lidar com pessoas, né? E é aquela coisa que começa com dois e hoje são 70, né? Sem escritório, hoje tem um belo, né? São dois andares. Sensacional. Mais um do Rio de Janeiro, né? Mais a filial do Rio. É, então, mais a filial hoje. Até uma filial no Rio de Janeiro. Então, assim, são coisas que foram acontecendo com esse trabalho todo. Tudo em decorrente de uma coragem, né? Da coragem em se iniciar, né? Sim. Então, eu realmente digo a todos que se você acredita naquilo, você tem que colocar energia e fazer aquele negócio girar, fazer aquilo acontecer, né? Hoje, com ferramentas muito mais, às vezes... Acessíveis, né? Acessíveis. E na nossa época não tinha muita coisa, né? A gente teve que realmente correr atrás. Correr atrás. Então, e do ponto de vista de cibersegurança, acho que colaboro com os dizeres do William aí, né? Realmente não ignorar o fato. Não existe um cenário de melhora, infelizmente, né? Eu digo isso pra todo mundo. É só olhar os relatórios que são publicados aí quase que semanalmente por diversas entidades, né? Então, você tem vários fabricantes aí publicando relatórios, vários relatórios publicados de entidades isentas. Guard the Forest. Mostrando que, assim, não existe uma tendência de diminuição. Na verdade, o que todo mundo está enxergando é um crescimento, né? E um crescimento... E acelerado. Isso aí. Que vai impactar, que pode impactar no negócio das empresas. Então, olhar pra cibersegurança com responsabilidade, como um tema estratégico e, como o William disse, pra continuidade, é uma obrigação. Pra qualquer empresa que quer realmente continuar atendendo seus clientes, fornecendo seus produtos. É fundamental. E você não vai ter um John McClendon pra te saudar, né? Passa aí. Sensacional. Tá lá atrás, né? É, William, muitíssimo obrigado aí pro tempo de vocês no Pod Café da TI. Obrigado por emprestar a casa de vocês pra gente gravar aqui esse vídeo. Sou bem-vindo, sempre. E com certeza vamos gravar outros. Boa, tá bom. É, fique à vontade, cara. E fica aí. É só chegar junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.